Vem cá, você tem Telegram? Você já pensou assim, você tá de boa no Telegram, conversando com alguns amigos ou só à toa mesmo, vendo alguns grupos? Só que de vez em quando você vai ali fazer uma tarefa e ganhar um dinheirinho por causa disso? Seria bom, né? Tipo, você tá navegando, aí você clica lá pra entrar num grupo ou num canal e ganha um dinheiro pra isso. Ia ser muito legal, com certeza. Então, pessoal, eu quero trazer pra você aqui um bot de Telegram que te paga por fazer alguns desses tipos de ações dentro da plataforma. Clicar num link, entrar num canal, conversar com um bot, etc. Então não sai daí, fica até o final pra você conhecer bastante sobre esse bot, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like e manda pra um amigo pra ele se inscrever no canal também, assistir o vídeo pra gente alcançar mais pessoas, pra que essas pessoas conheçam esse bot, beleza? Ah, e no final do vídeo, tem um recado muito bom pra você que quer ganhar uma grana extra, uma renda extra nesse 2023. É algo que eu mesmo já tô fazendo, então recomendo pra você que você faça também, beleza? Vamos pro vídeo. E o bot, pessoal, é esse daqui, ó, o AdClickersBot. Deixa eu te dar aqui uma entrada na descrição dele. AdClickersBot, como é que funciona? Você vai clicar no link que eu vou te mandar aí. Na verdade, eu vou te mandar não, tá na descrição, né, e no comentário fixado. Quando você entrar nesse link, você vai dar um start. Tá bom? Um barrinha start. E aí, vai aparecer aqui algumas opções pra você. Como tá aparecendo aqui pra mim, ó. Teletask, Microtask, WebTask. Aqui tem o balanço. Vamos ver como é que tá o meu balanço aqui, ó. Tem 0.001 de USD. Tem aqui o meu histórico. Deixa eu ver aqui o meu histórico de saque. Eu já saquei. Deixa eu ver aqui. Já saquei o amontoado de 0.005 pra fazer um teste, né, de USDT. Lá pra FawcetPay. É legal também que ele paga via FawcetPay. Se você não tem conta na FawcetPay, o link tá na descrição. Mas beleza, PJ. Como é que faz pra ganhar dinheiro com ele? Só antes eu quero dizer que você também pode colocar seus anúncios aqui, tá bom? Você pode colocar os seus anúncios. Só você vir aqui em Ades. E adicionando aqui, seguindo o que ele tá pedindo. Você vai adicionando o seu anúncio pra divulgar aqui, beleza? Você clica aqui em New Ad, ó. E vai inserindo as informações. Então vamos voltar aqui. Porque a gente quer ganhar dinheiro, né? Então tá, vamos lá. TeleTask. O que seria TeleTask? É uma das funções que você pode fazer pra ganhar dinheiro. Vou clicar aqui em TeleTask. Aqui ele vai falar o seguinte. Bem-vindo ao TeleTask. Aqui nessa sessão você paga o USD pra completar tarefas do Telegram. E aqui nesse TeleTask, você tem aqui, ó. Entrar em Chats, tá bom, hein? Join Chats. Message Bots e View Posts. Aqui Channel, Chat Invite, etc. Vamos clicar aqui em Join Chats? Aqui, ó. Cliquei em Join Chats. E aí eu vou ter que fazer o que aqui? Clicar aqui em Join Chats. E aí quando eu entrar eu volto aqui e confirmo. Vamos lá. Join Chats. Entrei nesse chat aqui. Bat King. Cliquei em entrar no canal. Vou voltar aqui no AdClicker Bot. E clicar em Join Ed. Carregando. Pronto. Sucesso aqui, ó. Ganhei aí um dinheirinho por entrar no canal. E aqui ele já manda outro na lata, ó. Join Chats. Entrar no grupo. Beleza, entrei. Volto aqui no AdClicker Bot. Você pode até deixar ele fixado. Se você quiser lá em cima. Fixar. Voltei aqui. Join Ed. Pronto. Sucesso. E aí você vai fazendo isso? Você vai ganhando centavinhos, centavinhos. E de grão em grão a galinha vai enchendo o papo. Message Bots. Esse aqui é o mais chatinho. Vamos lá. Message Bots. Desculpe, não tem nenhuma tarefa. Ainda bem, porque esse aqui é o mais chatinho de fazer. View Posts. Também não tem View Posts. Esse channel aqui. Deixa eu ver. Bem-vindo ao canal de monetização. Ah, tá. Isso aqui é pra gente inserir os nossos canais. Nessa sessão, vocês... Acho que será pago, né? Acho que é isso. Vou monetizar o seu canal. Deixa eu ver aqui. Adicionar canal. Vou colocar aqui o nome do meu canal. Tentei e ganhei. Vamos ver se dá certo. Seu canal precisa ter mil inscritos. Atenção. Não tem uma administração no seu chat. Ah, tá. Tem que adicionar ele como um administrador lá dentro, né? Eu preciso adicionar ele lá. Beleza. Isso aqui é... Vamos ver depois. Isso aqui você pode fazer aí depois, quando você estiver testando. Vamos voltar aqui que o nosso negócio é ganhar dinheiro. Chat invite. Ah, tá. Isso aqui é pra entrar em contato com eles, né? A gente clica em bot, grupo, perguntas, pagamentos e canal. Vamos voltar aqui, então. A gente já viu aqui o teletask. Vamos aqui pra microtask. Aqui em microtask. Bem-vindo ao microtask. Nessa seção você será pago por completar microtarefas. Clique em microtask. Ah, aí vai ser aberto um bagulho aqui. Microtask. Vamos ver qual vai ser a tarefa que ele vai pedir. Eu tenho que baixar um app. E aqui tá o... Categoria. Aqui quanto que ele vai pagar. Aqui os trabalhos que já foram feitos. Tem 26 disponibilizados e já foi completado 16. Essa tarefa falta só mais 10. Eu vou clicar aqui. Vou fazer o download desse app. E aí depois que eu tiver feito o download, eu vou voltar aqui pra confirmar, né? É isso que eles vão pedir. Mas eu não vou fazer. E aqui, pessoal, vamos em webtask. Webtask. Eu vou ser pago por completar algumas tarefas na web. O que que eu vou fazer aqui? Primeiro, aqui em webtask, a gente tem falset. Cliquei aqui. Clean now. Abrir. Vamos abrir aqui. Fazer a reivindicação da nossa falset do ad clicker bot. Tá ali com... Opa! Ad block detectado. Ele não vai funcionar se o ad block estiver detectado. Eu tenho aqui um bocado de ad block. Vamos pausar tudo aqui só pra te mostrar essa tarefa. Tá bom? Valisa aí porque eu já desativei tudo. Não? Tá tudo desativado, meu parceiro. Tá tudo desativado. Permitir aqui. Permitir pop-ups. Eles precisam de monetização, né? Por isso que eles bloqueiam tudo. Pronto. Acho que agora foi. Aí, beleza. Cliquei no link e vim pra cá. Pra reivindicar a falset, responda o captcha. Clica aqui nesse sobre captcha aqui. Lontra Marinha. Eu tenho essas duas aqui. E mais aqui. Vai ficar. Aí tá aqui, ó. Submit now. Pronto. Retorno pro bot. Já reivindiquei a falset. Vamos voltar aqui pro bot agora. Beleza. Falset reivindicada. Essa falset que eu ganho 0.001. Centos de dólar. E aqui, gente. Aqui no Web Tasks a gente tem visitar sites. Cliquei aqui. Vai aparecer. Ah, um antibote aqui, ó. Ponto que é 87 menos 72. Eu não sei. É 15. Ok. Resposta está correta. Sistema de verificação de bot já foi. Vamos clicar aqui de novo. Visitar sites. Não tem nenhum site pra visitar por enquanto. Responder perguntas. Aqui, ó. Eles disponibilizam também o Aiett Studios. Bit Labs. CPX Research. QE Wall. O Análise. Aqueles básicos, né? Pra responder perguntas. Vamos ver se tem short link pra gente. Ó, short link parece que tem. Kick link short now. Vamos ver aqui short now. Send me... Ah, não. Aqui é pra adicionar. Vamos ver aqui. Short link novamente. O que é esse kick link? Será que é aqui que é pra gente ganhar dinheiro? Gere o link. Tá, tá, tá. Copie o link. E compartilhe com os outros. Ok. A API. O que significa esse API aqui? Ah, tá. Não quero utilizar API não. Obrigado. Então, pessoal. A gente já visitou aqui o Teletask, Microtask e WebTask. Já te mostrei como é que você faz pra ganhar alguns centavinhos de dólar. Através desse bot. Como eu disse pra você, você tá brincando aqui, navegando no Telegram, vendo grupos, etc. Não tem nada pra fazer. Não custa nada pra você fazer essas coisinhas aqui, ganhar alguns centavinhos e depois você saca aí pro Fawcett Pay. Aqui em Referrals, tem aqui o seu link pra você mandar pros seus amigos. E aí você vai ganhar 10% dos lucros aí dos seus amigos quando ele completar tarefas e 10% do SD de depósito deles. Tá bom? Poder depositar no bot pra anunciar os anúncios deles, vai ganhar também. Eu tenho aqui um total de três referências e não ganhei nada. Nada, nada. E aqui em Settings, a gente tem aqui pra você se tornar membro. Tá bom? Você aumentando seu plano, você vai ganhar mais. Aqui o status de verificado. Aqui em Notificações. E aqui o suporte. Beleza? Vamos ver aqui o meu balanço novamente. Se bobear, a gente já faz um saque aqui. Vamos ver se dá pra sacar. Withdrawal. Por favor. Seleciona o método de pagamento. Coinbase, Fawcett Pay, Payer ou Wallet. Eu vou aqui na Fawcett Pay. SDT. Que tá pedindo pra eu enviar o meu e-mail da Fawcett Pay. Ou o endereço SDT. Então eu vou enviar o meu e-mail. Pra evitar de ir lá na Fawcett Pay. Pra buscar o endereço de SDT. Envio. Send me how much you want to withdraw. Acho que é quanto que eu quero sacar. Deixa eu ver aqui. 0.002. Eu não sei. Deve ser isso. O mínimo de saque, pessoal. É 0.002. E é justamente o que eu tenho aqui no meu balanço. E o valor pra sacar tem que ser maior do que isso, né? Maior ou igual. E eu pedi o que, meu parceiro? Tá doidão? Vou tentar de novo aqui. Aliás, vou abrir aqui a Fawcett Pay pra ver se não caiu aqui. E eu tô dando bobeira, né? Overview. Que vai aparecer aqui. Fawcett Pay. SDT. paulo. Arroba.hotmail.com 0.00242110. Que é o número total que tá aqui. Olha aí, pessoal. Parece que o pagamento foi feito, ó. E o legal é que eu peço aqui o saque. E ele já vem direto pro bot de pagamentos aqui, ó. No bot de pagamentos tá aparecendo pra todos os usuários aí do AdClickers Bot. Que o meu pagamento foi pago, olha só. Agora, vamos verificar aqui se realmente foi pago, né? Atualizei aqui. Aqui, ó. AdClickers Bot. 0.00242097. Ele teve uma taxazinha aqui, mas foi bem pouca. Vocês viram aí, né? Então, tá pagando normalmente aí o AdClickers Bot. Beleza? E é isso aí, pessoal. Botzinho top pra você utilizar. De vez em quando você vai, faz uma tarefinha e vai sacando aos pouquinhos, tá bom? Não é nada que vai te deixar rico, milionário, etc. Mas não vai fazer você ficar andando no Telegram à toa. Beleza? Então, muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E compartilha pra um amigo, pra ele participar desse bot também. Aliás, faz o seguinte. Você vai se inscrever, tá bom? No bot, através do link que tá na descrição. Você vai pegar o seu link de referência. E você vai mandar o meu vídeo. E o seu link de referência. Fala aí, assiste esse vídeo aqui pra ver como funciona. E aí você usa o meu link de referência aqui pra vocês cadastrar, beleza? É isso aí, pessoal. Fui, galera. O mercado digital é o mercado que mais cresce e está longe de ficar saturado. Pois todo dia nascem produtos diferentes e clientes diferentes. Então não deixe pra amanhã o conhecimento que você pode obter agora. Por apenas R$19,90, você aprende com o Paulo Garcia o método Primeira Venda Rápida. Mas esse valor, pessoal, é por tempo limitado. E olha esse presente. Pra você não precisar comprar logo de cara, o Paulo está oferecendo um aulão gratuito pra você conhecer o treinamento, aprender os primeiros passos desse mercado e conhecer os módulos. E, caso se sinta convencido, efetuar a compra do treinamento completo. Clique no link na descrição pra assistir o aulão gratuito, beleza? E lembre-se, o seu futuro depende só de você. Você vai ficar aí dependendo de sites fraudulentos e aplicativos que não pagam nada? Ou vai entrar de vez no mercado digital e aprender a ganhar dinheiro de verdade na internet? Reflita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho